Agora sim, a história desse homicídio que aconteceu no bairro Caladinho. Um homem, homem é decolado. Vai pra lá, jacaré. Homem é decolado. A polícia suspeita que tenha sido mais uma execução. Já a comunidade não fala sobre o assunto. Vamos ver comigo o que aconteceu. Cadê a Lenilda? Roda as imagens, sonhos. Lenilda. Exatamente isso, Edivaldo Souza. O amanhecer desta segunda-feira para os moradores do bairro Caladinho não fugiu a rotina de violência. Exatamente aqui onde eu me encontro agora, foi encontrado o corpo de um homem, até agora apenas identificado pelo nome de Eliseu. Ele foi morto a golpes de faca. Agora, numa situação que leva a polícia a acreditar que ele tenha sido executado por conta de acertos de conta. Mas nesta região da invasão do Caladinho, que fica no bairro Montanês, impera a lei do silêncio. Conseguir informações aonde aconteceu o crime, somente as crianças, que ainda não tem noção do perigo, elas nos revelam e apontam o caminho. Os adultos, eles preferem se manter distante para não se envolverem de forma nenhuma com uma situação principalmente de crime. E que a possibilidade deste crime está relacionado ao tráfico de entorpecente. Você pode observar agora que todos estão ao meu redor, mas ninguém quer falar sobre o assunto. Eles preferem pedir segurança. Nós sabemos que aqui impera a lei do silêncio. Ninguém quer se envolver, mas além disso, vocês têm uma dificuldade muito grande aqui com acesso de polícia, com acesso até mesmo ao direito primário de ir e vir. É verdade, que nós não temos como sair, entendeu? Aqui o pessoal, todo mundo fechado o seu quintal. A gente já conversamos para eles para deixar a gente sair. Eles dizem que não vão ceder o beco, entendeu? Para a gente passar. Aí fica mais difícil, porque até hoje nós ligamos para a polícia para vir aqui e eles tiveram que dar o rodo por acoláu. Porque não tiveram como vir, entraram por ali, né? Que a gente fomos lá buscar eles para vir por ali. O outro estava lá por dentro da mata. A gente quer pedir, né? Que alguém faça alguma coisa por nós aqui dentro. Porque aqui nós estamos desprezados, gente, aqui. Aqui vocês têm que entrar com a autoridade aqui para ajudar a gente, porque a gente também somos gente, né, não? Nos últimos tempos, os registros de crimes de homicídio aqui na invasão do Caladinho têm crescido de forma assustadora. Do mesmo jeito que cresce o crime, também está crescendo o bairro. Consequentemente, as necessidades aumentam. Da invasão do Caladinho, Lenilda Cavalcante, com exclusividade para o Gazeta Alerta.